Um taxista passou por maus bocados nas mãos de assaltantes em São Paulo, mas o que impressionou os bandidos que foram presos em seguida é que o taxista partiu para a vingança com muita fúria. Veja como essa história aconteceu e veja como essa história aconteceu, veja a briga, hein? O homem ficou revoltado, hein? Esse taxista ficou revoltado ao sofrer essa tentativa de assalto por parte desses dois criminosos. Essas são imagens exclusivas do caso, imagens que mostram o exato momento que um policial aborda essa dupla de criminosos e quando ele detiva... Pera aí que eu estou me enrolando aqui porque a imagem é muito grave, é uma imagem que mostra a violência. Você vai vendo, olha as agressões aí, olha, desse taxista revoltado, ele mete o pontapé, é chamado voadora isso, né? Voadora, então bota a voadora no ar, bota a reportagem com os detalhes do caso. O taxista contou como foi a abordagem. Chegou um indivíduo, um de um lado e do outro, falando que era um assalto, né? Se você não sair do carro, a gente vai te matar, né? Ele reagiu. Aí eu agarrei o outro aí, naquela briga toda, acho que era o outro que... o outro não sabia dirigir, acho que era só o que eu estava brigando, né? Depois que os ladrões fugiram no carro, ele pediu ajuda a um motorista que passava pela rua. Pelo amor de Deus aí, me socorre aí, que acabaram de me roubar, me assaltar aí, você pode me ajudar? Ele falou, entra aí. Aí ele peguei, entrei no carro e viemos seguindo ele. Na perseguição, eles pararam um carro da polícia. O veículo foi interceptado em frente ao prédio da Polícia Federal. Quando já estavam dominados, o taxista corre e dá um chute e depois vários socos em um dos criminosos. O policial empurra o homem. Aí ele pula em cima e acerta a cabeça do outro. Veja novamente. Não foi certo o que eu fiz, né? De ter reagido dessa maneira, mas como eu falei, meu carro tá sem seguro, então você perder um bens desse aí é meio complicado, né? A polícia não informou se o taxista irá responder pelas agressões.